Bom, boa tarde a todos. A gente está aqui para falar sobre o caso de agressão por parte do deputado Glauber, a mim e também ao colega de Movimento Brasil Livre, Gabriel Costenaro. Antes de falar sobre o que aconteceu comigo, eu queria que o Gabriel aqui relatasse o que houve com ele, o que ele veio fazer na Câmara dos Deputados e o que ele estava fazendo quando o deputado Glauber Braga partiu para cima dele e expulsou ele da Câmara dos Deputados. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Gabriel Costenaro. Eu vim à Câmara para ajudar os Ubers sobre a regulamentação que quer aumentar o preço dos passageiros, que vai piorar a vida do motorista e que quem vai ganhar nessa brincadeira é o governo. E os sindicatos. Nesse momento, eu estava na Câmara dos Deputados, indo nos gabinetes de deputados de direito para conversar com ele sobre isso. E no momento que o deputado Glauber Braga entra na Câmara dos Deputados, ele vem me peitar, me agredir, me difamar. E ele já tinha dito, dentro do plenário, que quando ele me visse, ele iria me agredir. Está gravado, tem isso lá dentro. Todo mundo está de prova. E foi isso que aconteceu. Ele chegou, me difamou, me agrediu, falou que eu ameacei pessoas. Isso é mentira, porque ali é o circo dele. Foi isso que ele fez. Bom, logo depois que o deputado Glauber agrediu e expulsou o Gabriel Costenaro da Câmara dos Deputados, todos foram ao Depol, eu fui também ao Depol, ali na Polícia Legislativa, para saber o que tinha acontecido. Quando eu chego ao Depol, o deputado Glauber parte para cima de mim, me ataca, me chama de nazista. Dois deputados do PSOL, vale lembrar, já foram condenados, já transitou em julgado a condenação deles por causa desse mesmo tipo de ataque covarde contra mim, o deputado Glauber também vai ser processado no Poder Judiciário, em razão disso, e tenta me agredir. E só não consegue me bater, porque a Polícia Legislativa segura ele, está tudo isso retratado em vídeo, e eu dizendo, olha, você quer me acusar, você quer me xingar, me xinga, que depois eu vou lá, vou te processo. E aí ele fica irritado, parte para cima de mim e vai tentar me agredir. Justamente em razão disso, nós vamos ingressar hoje, não apenas com um processo judicial, para que ele responda pelo que ele disse, mas também com uma representação no Conselho de Ética na Câmara dos Deputados, pedindo a cassação do deputado, porque é absolutamente inaceitável que um parlamentar expulse e agrida um cidadão comum, que veio aqui conversar com parlamentares com os quais simpatiza, e que um deputado bata numa pessoa porque discorda ideologicamente dessa pessoa. Isso é inaceitável, e é inaceitável que ele parta para cima de um colega deputado. Se ele tem discordância, todos me conhecem nessa casa, sabem que eu não sou de bater boca, sabem que eu não sou de, muito menos de envolver em qualquer tipo de agressão, confusão física. O deputado Galador partiu para cima de mim, numa atitude absolutamente covarde, e se aqui na Câmara dos Deputados, qualquer divergência ideológica que a gente tiver começar a partir um para cima do outro, isso aqui vai virar um ringue, e não é nada disso que a gente quer. Então, por toda a agressão em relação ao Gabriel Cossanaro, em relação a mim, vamos ingressar com o processo judicial e também com uma representação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Aliás, o deputado líder da oposição, Felipe Barros, há pouco aqui me noticiou, que também deve estar lançando uma nota em nome da oposição, em repúdio a essa atitude do deputado Glauber. Então, também queria passar a palavra para o deputado Felipe Barros. Obrigado, Kim. Boa tarde a todos. A liderança da oposição e eu, como líder da oposição, nós repudiamos veementemente a agressão física promovida pelo deputado Glauber Braga contra um cidadão comum que foi expulso da Casa do Povo pelos braços de um deputado federal e que, além disso, esse mesmo deputado federal, o deputado Glauber Braga, ainda agrediu fisicamente e verbalmente o deputado Kim Kataguiri. Nós não podemos tolerar esse tipo de comportamento no parlamento brasileiro e, portanto, a liderança da oposição irá apoiar todos os pedidos de cassação que esse episódio irão ocasionar, dentre eles o PL, o Partido Liberal, que já se pronunciou nesse mesmo sentido. Nós ingressaremos na comissão de ética contra o deputado Glauber Braga e eu, pessoalmente, fico só com uma dúvida. Se o caso, deputado Ottoni, é apenas de comissão de ética ou também o deputado Glauber merece uma clínica de reabilitação, que é o que me parece. Senhoras e senhores, já não se trata mais de brigas ideológicas, direita, esquerda. Se trata de agora a segunda violência que um deputado promove sobre um outro deputado e esta com um grande agravante que foi uma violência contra o cidadão brasileiro visitando esta casa que pertence a ele e ser violentado por um deputado federal. Portanto, a coisa extrapola direita e esquerda. Na verdade, as cenas são tão grotescas, são tão assustadoras e alarmantes que está chegando a hora de nós pedirmos ao presidente Arthur Lira exames toxicológicos contra deputados. Porque não é possível que um comportamento desse que o deputado Glauber teve, ele tenha tido com lucidez. Não é possível. Portanto, fica a nossa solidariedade ao Gabriel que representa todo o povo brasileiro neste momento, nesta casa, ao deputado Kim que manteve a paciência, manteve a calma que lhe é peculiar, manteve a elegância que lhe é peculiar e por isso não houve vias de fato que o deputado Glauber Braga tanto queria que acontecesse. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero. É, para o Gabriel. Gabriel, você tem uma história de agressão e de confusão nas federais de Sul Paraná, Santa Carolina, Rio Grande do Sul. O Glauber diz que hoje perde muita vez se você for um lugar público para convocar ele e fazer uma cena. E pelo que a gente viu, você é pré-candidato ou atendador nesta próxima eleição. Por que a gente não vai achar que isso tudo são ser provocadas para gravar vídeo para a internet quando a gente acompanha a gente tem que fazer um lugar? Qual agressão eu cometi na UFR na última? Não tem. Me mostra um vídeo. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. E mais, é que você estava parado e foi atacado. E boa parte das redes de esquerda postaram, era das pessoas me enforcando e me agredindo. É isso que você tem. Você não tem em nenhum vídeo eu agredindo ninguém. Você não tem em nenhum vídeo de eu agredir ninguém. Mentira não. Mentira não. Mentira não. Mentira não. Gabriel, deixa eu responder ela. Eu respondo ela. Deixa eu responder ela aqui. Deixa eu responder ela aqui. Todos os eventos que você citou, o Gabriel Cossinano foi agredido e são esses os vídeos que existem. Não há nenhum vídeo dele agredindo ninguém em nenhuma dessas instituições. E para além disso, nesse caso que nós estamos discutindo agora, há o vídeo dele parado, dele conversando com os seus colegas motoristas de Uber que estavam tratando sobre o projeto de lei. Então, ele estava parado, pacífico, não estava sequer questionando qualquer parlamentar de esquerda, nem pacificamente, ele estava sequer entrando em contato com nenhum parlamentar de esquerda e foi agredido, empurrado e absolutamente nada justifica essa agressão. Próxima pergunta. Deixa eu falar, deixa eu falar aqui. Deixa eu falar aqui. Pode falar, pode falar. Eu gostaria de saber o seu nome, por favor. Letícia, não justifica um cidadão ser expulso do Congresso Nacional. Quem viu a cena e todos nós já devem ter visto, é muito emblemático você expulsar um cidadão brasileiro e ser escorraçado do Congresso Nacional. Não importa as nossas divergências. A magia do Congresso Nacional é 513 deputados criados de forma diferente, em lugares diferentes, com pais diferentes, com ideias diferentes, em situações diferentes. Se a nossa divergência aqui não ser premiada com o que há mais especial, quando a gente bota o nosso dedinho ali e vota, a gente vai ter o fim do Congresso Nacional. E a implementação de uma ditadura ideológica que a gente não quer. A gente não pode escorraçar nenhum cidadão. Eu trabalho em Copacabana. Quantas vezes eu ouço insulto em Copacabana, na praia mais democrática do Brasil, se eu for agredir quem pensa diferente de mim e que hoje essa imagem que sirva de educação, eu torço para que não só o Glauber, mas todos os deputados tenham equilíbrio. Porque pior do que o Glauber ter sido ríspice e agredido e tocado de forma bruta no Kim, foi ele ter expulsado. Depende. Se o Gabriel já teve confusão, não justifica ele ser expulso do Congresso Nacional. Como ele foi. então está aqui toda a minha indignação como deputado e que eu não quero. Aqui no corredor eu recebo o Guga no Blatt, por exemplo, e venho ali. Jamais, jamais eu vou ser ríspice ou vou ser agressivo com quem pensa diferente de mim. E eu espero que daqui pra frente a gente tenha conversa e a gente não pode ter o jogo. Você conhece o Eurico Miranda. Imagina o Eurico apitar o jogo do Vasco. Imagina as regras dessa casa só protegerem um lado. Como é o que está acontecendo. Então, só isso que eu tinha que falar. Eu agradeço a sua participação. Próxima pergunta. A gente, como eu disse, estava lá no depós e eu estava dizendo que nada justificava a ação dele, que o Gabriel Pocenaro, como eu disse, estava parado, pacífico, e foi expulso a pontapés da Câmara dos Deputados e o Glauber dizendo que não, que não ia aceitar a intimidação. E eu dizia, ninguém te intimidando, o sujeito estava parado e você partiu pra cima dele. Nessa discussão, ele vai e começa repetidas vezes a me chamar de nazista. Repito, dois parlamentares do PSOL já foram condenados na justiça em razão desse tipo de acusação leviana. Tenho a menor dúvida de que o terceiro vai ser o deputado Glauber Braga, inclusive com dever de obrigação de retratação e aí parte pra cima de mim e ainda ali aperta minha mão tentando quebrar meus dedos. Então, e é impedido ali pela polícia legislativa. Então, nesse contexto que ele parte pra cima de mim depois que a gente sai da sala da polícia legislativa. Mais alguém? Pergunta para o deputado Felipe Barros. Deputado, o senhor acha que essa esse fato acontecido hoje é um fato isolado ou é uma iniciativa da base governista de intimidar a oposição? Veja, nós tivemos casos semelhantes como o episódio do deputado Pacuá que me parece que existe uma turba de deputados ligados ao governo que não são democráticos e que tentam ganhar o debate através da violência verbal, violência física que é o modus operandi deste grupo. Nós não vamos generalizar, mas me parece que sim existe um grupo de deputados governistas que não são democráticos e que tentam sempre ganhar o debate. Eu, pessoalmente, eu não tenho a menor dúvida de que tenho apoio dos colegas para isso. Devo conversar com o presidente do Conselho de Ética, o deputado Leandro Lomanto, também com o presidente Arthur Lira para exigir o máximo de celeridade, claro, dentro daquilo do prazo que o regimento determina. O deputado também tem os seus prazos para apresentar a sua defesa. Agora, precisa haver uma punição veloz até para que ela seja efetiva e até para que a gente não incentiva esse tipo de comportamento agressivo e violento contra outros colegas ou contra outros cidadãos aqui dentro dessa casa. Hoje mesmo, eu devo procurar ambos para que, primeiro, para saber como é que está a situação hoje dos processos do Conselho de Ética, há uma fila, eu entendo, de outros processos que precisam ser julgados na ordem e também para exigir essa celeridade na tramitação. Como eu tinha dito antes, ele tinha avisado dentro do plenário que quando ele me visse ele iria me agredir e foi isso que aconteceu. A esquerda é agressiva e ela bate. E nunca fizeram isso com o Gugano Blanc que citaram ali. E ele pergunta para os deputados e nada acontece com ele. Mas com a gente é diferente. A esquerda é agressiva. Já te respondo. Eu, pessoalmente, eu não tenho a menor dúvida de que tenha o apoio dos colegas para isso. Devo conversar com o presidente do Conselho de Ética, o deputado Leandro Lomanto, também com o presidente Arthur Lira, para exigir o máximo de celeridade, claro, dentro daquilo do prazo que o regimento determina. O deputado também tem os seus prazos para apresentar a sua defesa. Agora, precisa haver uma punição veloz até para que ela seja efetiva e até para que a gente não incentive esse tipo de comportamento agressivo e violento contra outros colegas ou contra outros cidadãos aqui dentro dessa casa. Hoje mesmo, eu devo procurar ambos para que, primeiro, para saber como é que está a situação hoje dos processos do Conselho de Ética, há uma fila, eu entendo, de outros processos que precisam ser julgados na ordem e também para exigir essa celeridade na tramitação. como eu tinha dito antes, ele tinha avisado dentro do plenário que quando ele me visse ele iria me agredir e foi isso que aconteceu. A esquerda é agressiva e ela bate e nunca fizeram isso com o Gugano Blanc que citaram ali e ele pergunta para os deputados e nada acontece com ele mas com a gente é diferente, a esquerda é agressiva. Eu pessoalmente, como eu já coloquei, dois parlamentares do PSOL já foram condenados por fazer ataques a mim e por me caluniar, por me difamar, publicamente e a mesma coisa foi feita pelo deputado Glauber então, para além da representação no Conselho de Ética também pretendo ingressar com uma ação judicial para que ele seja obrigado não só a me indenizar mas também a se retratar publicamente. Manifestei o que houve entre os meus colegas do União Brasil não tratei formalmente sobre o pedido de cassação mas o que eu tive foi uma solidariedade unânime de todos os colegas do partido. Você ia fazer outra pergunta? O Glauber Braga será processado criminalmente. Mais alguma pergunta? Podemos finalizar? Obrigado então a todos.